Música Para te abraçar Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você É amor O que eu sinto por você Será que eu sei Será que eu vou Pensa como eu Falar Se eu sou As palmas Se eu sinto por você Por que você me deixa Tão solto Por que você não Mora em mim Por que você não Mora em mim Tô me sentindo Muito sozinho Não sou me quer Eu sei O ser todo Mas vejo no silêncio Da dor Eu fico imaginando Nós dois Nós dois Eu fico ainda sonhando Acordado Juntando O antes e o agora E o depois Mereço por alguém E se ela de repente Me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Fala que me ama Só Quer a boca Pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora É que o carinho Às vezes Cai bem O carinho Eu sempre Cai bem Eu tenho os meus Segredos E planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Por que você Me esquece E se eu me Interessar Por alguém